Uma retrospectiva literária de 2012 caiu muito bem agora, não é mesmo? Olá povo, hoje eu voltei aqui no blog para poder lançar um vídeo novo, e esse vídeo é o que todo mundo estava esperando, eu falei em um vídeo passado meu, aquele que eu mostrei os presentes de natal que eu ganhei, que eu ia estar postando mais um vídeo antes do ano acabar, mas eu acabei saindo como mentiroso, porque acabou que eu não devo poder postar o vídeo antes do ano acabar, porque vocês sabem, fim de ano, final de ano, festa, reunião de família, tudo aquilo que permeia o final de ano e a virada do ano, acabou se abatendo sobre a minha vida e o tempo que era bom mesmo que eu precisava, se foi, então não deu tempo de eu gravar o segundo vídeo que eu falei que ia postar antes do ano acabar, então ele ficou agora para o início do ano, então vamos lá? Nesse vídeo eu vou estar fazendo a retrospectiva literária de 2012 referente a minha meta de leitura de 2012, ou seja, vão aparecer algumas perguntas e eu vou responder elas com livros, então vamos começar? Ah, gente, não repara não, aqui está a minha colinha, então eu vou estar sempre olhando para cá, porque senão é muito livro, muita pergunta para poder decorar, né? E eu não vou decorar isso, então vamos lá. A primeira pergunta é o livro Infanto Juvenil que eu mais gostei? Então, para essa pergunta eu escolhi este aqui, Coração de Pedra, do Charlie Fletcher. Esse aqui eu não fiz resenha para vocês ainda, eu acabei de ler ele, ele foi um dos últimos livros que eu li em 2012 e o livro é excelente, é engraçado, é divertido, é cheio de aventuras, é um livro de fantasia, claro, e me surpreendeu bastante, porque muitas pessoas que eu vi resenhas por aí falaram que o livro era fraco, que o livro era sem graça, que o livro não tinha ritmo, eu discordo totalmente dessas pessoas, porque o livro tem muito ritmo, é frenético e chego a dizer, para mim é melhor que Percy Jackson. Agora eu vou ler a Pedrada até o final do ano, até o final desse ano, mas sinceramente, gente, esse daqui para mim é melhor que Percy Jackson. O menino, o personagem principal desse livro aqui, o George, ele vive em Londres e um dia depois de ele ter sido colocado de castigo, por ele estar visitando o museu junto com a escola e fazer alguma arte que não foi culpa dele, o menino se revolta e mete um soco em uma estátua de um dragão que tem lá. Quando ele faz isso, a cabeça do dragão cai e a partir deste momento, todas as estátuas de Londres ganham vida. Todas as estátuas de monstros, gárgulas, salamandas, dragões, se voltam contra o pequeno George e as estátuas de pessoas, com artilheiros, guerreiros, etc. Mas pessoas humanoides se juntam a ele para poder defendê-lo. Então o pequeno George se vê em uma guerra entre estátuas, cuspidos e estigmas. E ele está no meio dessa guerra, em plena Londres, dos dias atuais. E ninguém, a não ser ele mesmo e a pequena Id, conseguem ver isso. Agora, se vocês quiserem uma resenha sobre ele, peçam aí nos comentários. Eu só digo que o livro é muito bom. Eu posso dar mais detalhes sobre eles. Então, aqui, essa aqui, a pergunta respondida é o caso, o livro Infanto Juvenil, que eu mais gostei em 2012. Foi esse aqui, Coração de Pedra, do Charlie Fletch. Vou fazer isso aqui um pouquinho mais rápido, né, gente? Porque se eu ficar dando detalhes demais aos livros, o vídeo vai ficar enorme. Então, vamos lá. A segunda pergunta é, A Aventura que Me Tirou o Fôlego. Daí, eu escolhi esse aqui, o terceiro volume da série Os Instrumentos Mortais, que é O Cidade de Vidro. Escrito pela Cassandra Clare. Não precisa falar mais nada, né, gente? Esse livro aqui é muito bom. É uma aventura sensacional e realmente me tirou o fôlego. Eu tinha partes que eu ficava... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai. Eu ficava desse jeito, segurando o ar mesmo, assim, torcendo. Porque o livro é de tirar o fôlego, como a própria pergunta fala. Então, o livro que me tirou o fôlego em 2012. O Terror que Me Deixou Sem Dormir, em 2012. É. Em 2012. Se vocês já viram a minha resenha do livro Sombras da Noite, do Stephen King, sabe por que eu estou colocando esse livro nessa categoria. Vários contos aqui são assustadores, mas tem um especial aqui que eu fiquei três noites sonhando com ele. Na primeira noite, eu fiquei quase que sem dormir. Na segunda e na terceira, eu fiquei tendo pesadelos com esse conto, que chama Eu Sou O Umbral da Porta. E é um conto envolvendo pessoas que viajam para outros planetas e voltam com o organismo desse outro planeta vivo dentro do seu corpo. E é aterrador esse conto, gente. O livro tem vários contos assustadores, mas esse em especial me tirou o sono em 2012. E é muito bom. Próxima pergunta. O suspense mais letrizante. Esse aqui, eu fiz resenha dele. Recentemente. Foi um dos recentes vídeos postados aqui no canal. E o povo não viu o vídeo. Porque as visualizações do vídeo estão bem baixas. Vamos lá, gente. Vamos ver. O livro é excelente. Se chama Antes de Dormir, do S.J. Watson. E o livro é excelente. Nossa, gente. Vocês que gostam de um bom suspense, de um thriller arrasador, vão gostar muito desse livro. Porque é sensacional a história criada pelo autor neste livro aqui. Você fica com o coração na mão o tempo todo. Você não sabe em quem acreditar. Você é um jogo de gato e rato. E o autor é o gato e você é o rato. Porque é incrível tudo o que o autor criou nessa história aqui. Muito bom. Vamos lá no resenha. Antes de Dormir, do S.J. Watson. Muito bom. A próxima pergunta. O romance que me fez suspirar. Nesse ano, eu não li romance especificamente um romance. Mas, alguns livros que eu li esse ano tinham romance. Então, pra mim, o melhor romance foi esse aqui. 17 Luas, da Margaret Stowe e da Camille Garcia. Você sabe que não é um romance. Que é um livro sobrenatural envolvendo bruxas, seres sobrenaturais e esse tipo de coisa. Mas, o romance entre o Ethan e a Lena desse livro é muito bonitinho, muito fofinho. E, até mesmo, triste em alguns momentos. E, eu gosto muito dessa série. É uma série que me prende demais. E, esse casal principal aqui é um dos grandes fatores por virander. Claro, as autoras dão um banho de escrita. Porque, elas escrevem muito bem. A criatividade que elas tiveram pra fazer essa série é estupenda. Mas, o casal principal, o Ethan e a Lena do James, é incrível. Então, esse aqui foi um romance que me prendeu muito e me fez suspirar. O romance do dia é muito bonitinho. Aí, vem a saga que me conquistou. Nessa categoria, eu não consegui escolher um livro só. Eu tive que escolher dois livros. Porque, duas sagas desse ano, me fizeram ficar vidrados nela. E, querer ler os próximos livros o mais rápido possível. Mas, eu tenho um método que é assim. Não, não importa qual série seja. Se eu gostei ou não daquela série. Eu vou pegar aquelas livros e vou ler um livro. Separado do outro. Eu não pego pra ler um livro atrás do outro. Eu leio um livro esse mês. No próximo, eu leio no mês que vem. No próximo, no outro mês. E, assim por diante. Eu não gosto de pegar uma série e ler ela de uma vez só. Porque, parece que quando você faz isso. Além de você não saber diferenciar onde começa um livro e termina o outro. Você devora a série muito rápido e não tem graça. A graça é você esperar, anunciar pelo próximo. Então, essas duas séries aqui, me surpreenderam demais esse ano. E, eu gostei muito delas. A primeira foi essa daqui. Feios, do Scott Westerfeld. Não preciso de falar nada, né gente. É a premissa que o Scott criou pra essa história aqui. É incrível. Uma distopia de primeira linha. Muito original. E, a escrita dele é fantástica. Então, essa série aqui fez, me conquistou demais. Assim que acabei de ler esse livro aqui, eu fiquei louco pra poder ler o segundo. Que é o Perfeitos. Mas, não faço isso. Eu não gosto de fazer esse negócio, de emendar um livro com o outro. Então, eu tô esperando o momento certo pra ler o segundo livro. Que é, pra minha sorte, esse mês de janeiro agora. Já que eu sou no desafio literário 24x12. Passa lá no vídeo e participe, gente. Esse desafio, o primeiro mês agora, de janeiro. O tema é distopia. Então, Perfeitos, né gente. Eu vou ler agora em janeiro. E a outra saga que me conquistou esse ano foi essa daqui. Tamanho 42 Não É Gordo, da Meg Cabot. É, podem me julgar. O livro é cor-de-rosa. O livro é escrito pra Meg Cabot. É livro pra menina. Mas, fazer o que, gente? Eu gosto de chiclete. Eu gosto de comédia. É muito... E... Meg Cabot é muito boa quando se propõe a escrever um livro desse estilo. Assim, sem pretensão de fazer mais nada. Além de divertir. E... Foi o que ela fez aqui. Tamanho 42 Não É Gordo. É um livro muito engraçado. Muito divertido. Delicioso de se ler. E descompromissado. Você lê assim. Em uma tarde, assim. Porque a história é tão engraçada. Tão divertida. E ao mesmo tempo instigante. Que você quer chegar até o fim logo. E aqui, a Meg fez uma coisa diferente. Ela misturou o chiclete. A comédia que ela sempre faz. Com mistérios. Com investigação policial. E o que... Deu uma boa mistura isso aqui. Porque o livro é muito engraçado. Muito bom. E... Diferente de tudo que eu já vi por aí. Nunca vi uma gordinha. Ex-popstar. Saindo por aí. Investigando crimes. É muito bom, gente. Então, se vocês quiserem resenha dos dois. Tanto de fez. Quanto de tamanho 42 Não É Gordo. É só pedir nos comentários que eu faço. Viu, gente. E... Essas duas séries foram as séries que me conquistaram agora. Em 2012. O próximo foi... O clássico que marcou o ano. Esse ano... Eu... Li... Não digo li. Mas eu reli dois clássicos. Que eu já tinha lido antes. Mas esse ano eu peguei eles pra reler de novo. Porque eu tinha lido eles há muito tempo atrás. Foram... A Ilha do Tesouro. Do Robert Louis Stevenson. E o Drácula de Bram Stoker. E... Pra mim... Drácula é imbatível. Eu reli ele... Eu já tinha lido ele a... Eu li ele. Eu tinha lido ele a primeira vez em 2005. E agora... Em 2012. Eu reli ele novamente. Porque... Eu estava muito interessado. Eu fiz uma... Tipo uma maratona. De filmes do Drácula. Eu assisti o Drácula de Bram Stoker. Aquele mais recente. 92. Com... O Anthony Hopkins. Ruína no Rider. Ken Reaves. Isso mesmo. Eu assisti esse filme. Eu re-assisti esse filme. Resolvi então pegar os filmes antigos do Drácula. Aquele com Bela Lugosi. Com Christopher Lee. E fui assistindo esses filmes antigos do Drácula. Aí me bateu uma... Uma baita nostalgia. Resolvi ler o livro de novo. Então foi que eu reli esse livro. Drácula. Aqui no caso a versão que eu tenho é a versão Pocket da Martin Clare. Que chama Drácula o Vampiro da Noite. Mas é a versão integral da história. Do Bram Stoker. E o livro continua sendo excelente. Os filmes são muito bons. Mas nenhum dos filmes é fiel o bastante ao livro. O mais fiel foi esse mais recente lançado. De 92. Mas ainda assim eles colocaram um romance lá. Que não tem no livro. Mas o livro é muito bom. Assustador. E com certeza é o clássico que me marcou em 2012. Fica a dica pessoal. Aí a próxima pergunta ficou com... O livro que me fez refletir. Esse ano eu li alguns livros mais voltados pro drama. E eu acho que esse é um gênero que faz as pessoas pararem e refletir. Porque é um gênero mais... Digamos... Focado na emoção mesmo. Sentimento. O próprio nome é drama. Não é mesmo? E um livro que me fez refletir muito esse ano. Foi esse daqui. Os 13 Porquês. Do Jay Asher. Esse livro é fantástico, gente. A história é muito bem escrita. É muito bem bolada. E o livro é aquele livro que te choca, sabe? Você acaba de ler o livro e fica assim... Uns 10 minutos, 15 minutos refletindo sobre a história. Porque o que se passa aqui é uma coisa séria. Bullying é coisa séria. Suicídio é coisa séria. E aqui é um livro que me fez refletir muito. E é um livro que eu pretendo reler o mais breve possível. Porque eu gostei demais da história. O andamento que os personagens tiveram aqui é como se fosse uma bola de neve, sabe? A menina do começo do livro, ela começa a vida dela normal. Nessa nova escola, nova vida. E o bullying que começa do início do livro vai se transformar em uma bola de neve. Que aumenta cada vez mais e mais e mais até chegar ao final. Que é o que justifica toda a história, todo o título, tudo. E é um livro excelente. Se vocês quiserem que eu faça a resenha, podem pedir nos comentários aí. Porque é muito bom. Vale a pena ler. Eu acho que é um livro que deveria ser lido obrigatoriamente nas escolas. Porque é um tema muito bom. É um tema interessante, pesado. E que faz muitas pessoas refletirem. Então, esse aqui foi o livro que me fez refletir em 2012. A próxima pergunta foi... O livro que me fez rir. Aí, não tinha como ficar de fora. Kotoko, do John Gonderreuth. O livro é muito engraçado. Leve. Sem pretensão nenhuma de fazer nada mais do que o objetivo dele mesmo. Que é fazer a gente rir, se divertir. É gostoso de se ler. E... Adolescentes. Crianças passando para a fase de adolescente. Vivendo em um internato. Gente, é impagável. Esse pessoal desse livro aqui é muito engraçado. Cheio de gente louca. Vou postar uma resenha dele recentemente. Ela já está até gravada já. Eu vou colocar, acho que, semana que vem. Ou na outra. Esse mês ainda vai sair resenha de Kotoko. Fiquem lá e aguardo. Porque esse aqui é o livro que me fez... É o livro que mais me fez rir em 2012. Muito bom. A próxima pergunta fica com o livro que me fez chorar. Eu não tenho o costume de chorar. Nem com livro, nem com filme. Sei lá. Para mim, chorar é quando tem motivo mesmo. E livro e filme, para mim, é o entretenimento. Por mais que seja triste, é o entretenimento. Mas, eu confesso que tem alguns livros, alguns filmes, que me fazem ficar com o coração na mão. Então, esse daqui foi o livro que mais se enquadrou nessa categoria. De livro que me fez chorar. Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. O primeiro livro das Crônicas Vampirescas. Quem quiser, tem resenha no canal. É só procurar lá. Mas, o livro me fez ficar com o coração na mão em vários momentos. Tem uma cena em específico que... Meu olho ficou amarejado. Juro para vocês, gente. Mas, eu não vou contar, porque vai ser um grande spoiler se eu contar. Se vocês quiserem saber, perguntem nos comentários qual foi essa cena. Mas, é um livro que quase me fez chorar esse ano de 2012. E o livro é excelente. Mas, muito triste. Então, é... Esse é perfeito para essa pergunta. A melhor fantasia de 2012. Aqui, ele ficou com a melhor fantasia. Não pelo primeiro livro, mas sim pelo segundo. Esse daqui, A Queda de Atlântida, da Meryl Zimmer Bradley. Aqui, tem dois volumes. É um livro só, ó. Dividido em dois volumes. Mas, é uma grande fantasia. Porque, a mitologia que a autora criou para essa série é fantástica, gente. Eu nunca vi nada igual ao que a Meryl Zimmer Bradley criou. Nessa mitologia. Nenhum autor fez igual ao que ela fez aqui. E nenhum livro, e nenhum... Não, assim, nada. E nenhum livro, nenhum filme, nada. Aqui, a mitologia é tão bem feita, mas tão bem feita, que faz você começar até a acreditar naquilo que ela escreve aqui. De tão bem feita e estruturada que a autora criou essa história e a mitologia dessa história. O primeiro livro é meio água com açúcar. Bem no meio do caminho mesmo. Mas, o segundo... O segundo é intenso. É fantástico. É surpreendente. Vale muito a pena você ler o primeiro para chegar no segundo. Então, para mim, com certeza, foi a melhor fantasia de 2012. O livro que me decepcionou. O pessoal que acompanha o canal deve saber, com certeza, que eu já falei muito desse livro aqui. Que me decepcionou bastante. Que foi... Eu não estou com ele aqui. Que é o Mordida. Da Maggie Cabot. Que é a continuação desse livro aqui. Insaciável. Foi muito bom. Diverti bastante com ele. Achei uma história bem interessante. E até mesmo o original. Porque a Maggie Cabot pegou para descrachar os vampiros aqui mesmo. Ficou muito legal. Mas o segundo livro, o Mordida. É terrível, gente. O livro é sem graça. Não tem motivo nenhum para que o livro existia. A não ser as últimas 30 páginas. E, sei lá, sinceramente. Não precisava de Mordida ter existido. Se tivesse ficado só como saciável mesmo, estava mais do que bom. Então, foi o livro que me decepcionou muito esse ano de 2013. O livro que me surpreendeu em 2012. Com certeza, absoluta. Com todas as forças. Um livro que me surpreendeu muito. Que eu não esperava nada. Mas fiquei totalmente surpreso. E super fácil. Quando terminei de ler. Foi esse aqui. Alma e Sangue e o Despertar do Vampiro, da Nazareth Fonseca. Esse aqui é o primeiro volume dessa série, Alma e Sangue. E o livro, gente, é incrível. É muito, muito, muito bom. Corram e vão ler. Vocês querem uma boa história de vampiros? Querem um livro nacional. Com uma boa escrita. Com uma boa história. Com uma narrativa muito interessante. E personagens cativantes e bem desenvolvidos. Corram e pegam esse aqui. A Alma e Sangue. O Despertar do Vampiro, da Nazareth Fonseca. O livro é incrível. Fantástico. Surpreendente. Me surpreendeu demais. Eu peguei o livro pra ler. Eu não esperava nada. Eu pensei que vai ser só mais uma história de vampiros já. E não é que o livro é muito, muito, muito bom. Então, a história é muito bem bolada. Os personagens, gente, os personagens daqui são carismáticos. Bem desenvolvidos. Bem trabalhados. E você termina de ler o livro querendo, ansiando pela continuação. Eu tenho a série completa aqui. Mas como eu falei pra vocês há alguns minutinhos atrás. Que eu não gosto de pegar o livro, a série, ler ela toda uma vez só. Então eu tô esperando no momento certo poder ler a continuação. Eu já tô lendo o segundo livro dessa coleção aqui. Que não é propriamente o segundo. É como se fosse um meio, sabe? Esse aqui é o 1. Eu estou lendo o 1,5. Pra depois ler o 2. Mas o 2, propriamente dito, eu vou ler só no mês. Que foi correspondente a Vampiros. Nesse desafio deste ano que eu tô participando. Então, fica a dica, gente. O livro é excelente. É muito bom. E eu vou fazer uma resenha sobre ele. Vocês não merecem saber mais sobre esse livro. O livro é fantástico. Não merece ficar sabatido. É muito, muito, muito bom. Então, esse aqui foi um livro que me surpreendeu bastante em 2012. Aí, a próxima pergunta ficou com o personagem do ano. Aí, vocês que já devem ter visto a minha resenha sobre a redoma do Stephen King, já devem ter certeza de qual é o personagem que eu vou me referir agora. É, o Big Jim Green, daqui, sobre a redoma, do Stephen King. O personagem, pra mim, ganha disparado de quase todos os personagens que o King já criou. Ele é sarcástico. Ele é misterioso. Ele é inteligente. Ele é mal. Muito mal. Ele é... Nossa, interesseiro. Ele é... Tudo. Ele tem muitas qualidades, muitos defeitos. É um personagem muito bem criado. Muito bem desenvolvido. Stephen King se superou, com certeza, ao criar o Big Jim Green, daqui, deste livro aqui. Se vocês quiserem saber mais, corra na resenha que eu fiz sobre esse livro, sobre a redoma. Um livro fantástico. Muito bom. E os personagens do livro são o grande ponto alto de toda essa obra aqui. Mas o Big Jim Green, pra mim, com certeza, é o melhor personagem do ano. Não vi... Não teve nenhum outro personagem que chegou aos pés do Big Jim. Então, o melhor personagem do ano. Big Jim Green, sobre a redoma do Stephen King. Aí tem o autor-revelação. Pra mim, o autor-revelação, no caso, foi a autora. A Suzanne Collins, dos Jogos Vorazes. Vocês devem ter visto a minha resenha. Eu falei que gostei bastante do livro. Não é tudo aquilo que todo mundo diz. Mas ela, pra mim, foi uma autora-revelação. Porque ela escreve muito bem. Teve uma história bastante original. E soube desenvolver a personagem principal. Muito bem desenvolvida. Então, pra mim, ela foi uma grande revelação. Eu não esperava nada dela. Porque esses autores... Todo mundo sabe. Os autores que estão sendo lançados hoje em dia, parecem que estão querendo fazer o trabalho às pressas. Vão só fazendo o trabalho, lançando os livros e pronto. Acabou. Não se preocupam com a narrativa bem feita. Não se preocupam com personagens bem construídos. Com uma história bem estruturada. E a tia Collins aqui, se mostrou totalmente o contrário de todo mundo. E fez uma história com todas essas qualidades que eu citei agora. Uma narrativa bem feita. Personagens bem construídos. História bem estruturada. Uma... Um mistério muito interessante. Uma sociedade muito bem feita e construída. Premissa interessante. E... Ela me surpreendeu bastante, Suzanne Collins. Então, ela foi uma autora-revelação pra mim deste ano de 2012. O casal perfeito. Pra mim, o casal perfeito foi aqui. A Cara e o Kman. A Cara Ramos e o Jean Kman. A Cara Ramos. A restauradora de... De... Casas antigas. De mansões. De tudo que for antigo. Uma restauradora humana. Que se envolve com o Jean Kman. Um vampiro clássico. Da França. Que tem todas as... Os costumes franceses da época que ele viveu. Tem todo o mistério do vampirismo dele. E esse casal é fantástico, gente. A autora desenvolveu muito bem o romance com esses dois personagens aqui. Então, pra mim, foi o casal... Meu casal preferido do anjo de 2012. O pior livro de 2012. Então, pra mim, o pior livro de 2012. Com certeza, absoluta. Foi, mais uma vez, a continuação desse livro aqui. Mordida. Da Meg Cabot. É, gente. Não teve jeito. A tia Cabot acabou com a história. Ela fez um primeiro livro muito legal. Bastante divertido. Desprestencioso. E gostoso de se ler. Mas, a continuação foi terrível. Muito ruim. E, pra mim, com toda certeza. Com força total. O pior livro de 2012. Não indico pra ninguém. Se você ler isso aqui. Para por aqui. Não precisa ir em frente. O livro termina muito bem do jeito que tá aqui. O mistériozinho que fica no final desse livro aqui. É tão insignificante que... Não precisa ir em frente, gente. Leia o segundo por curiosidade, se quiserem. Mas, eu não indico, não. Termina por aqui. Porque o segundo é péssimo. E agora, o que todo mundo tava esperando. O melhor livro de 2012. Então. O melhor livro de 2012. Essa foi a pergunta mais difícil. Teve vários livros excelentes aqui nesse ano de 2012. Teve muitos livros que eu dei 5 estrelas aqui esse ano. Mas, teve um em especial. Que é impossível eu falar de 2012. Não falar dele como o melhor. Que foi Sobre Redondo, do Stephen King. Pra mim, o melhor livro disparado de 2012. Teve alguns que chegaram perto. Mas, esse daqui, tá em outro patamar. Tá em outro nível. O Stephen King é o cara. Escreve muito bem. Sabe fazer um livro grande. Se tornar rápido de se ler. Cria uma história totalmente original. Personagens cativantes. Fantásticos. E totalmente desenvolvidos. Uma narrativa deliciosa de se ler. E, é claro, né. A premissa que ele criou pra essa história aqui. É estupenda. Quem lê a sinopse desse livro é que fica ansiosíssimo pra ler a continuação. Então, com toda certeza. Com toda a força do mundo. O melhor livro de 2012 foi. Sobre Redondo, do Stephen King. Então, aqui. Em 2012. Eu li somente 32 livros. 31 livros. Eu tô acostumado a manter minha meta de leitura entre 40 e 50 livros. Recentemente. Os 3 anos pra cá, eu tô lendo de 40 pra trás. Esse ano, eu li só 31 livros. Porque, eu não sei, gente. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu li só isso de livros. Foram muito poucos livros lidos esse ano. Mas, agora, em 2013. Eu pretendo reaver isso. E quero ler muito mais. A Gleice Couto. Daquele canal literário muito bom. Que chama Murmúrios Pessoais. Ela deu uma dica bastante interessante. Que é o seguinte. Leia. Todos os dias. Pelo menos 2 horas. Vai deitar e lê 2 horas. Se deitar 10 horas da noite. Lê até meia noite. Se deitar 9 horas. Lê até as 11. Mas, leia 2 horas por dia. Todos os dias. Ela, fazendo isso esse ano. Ela falou que ela conseguiu ler 120 livros. Esse ano de 2012. Fazendo esse esqueminho. De ler 2 horas por dia. Então, eu passo essa dica pra vocês. Eu não tenho o costume de ler todos os dias. Eu leio dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Por isso que acaba que eu me atraso nas leituras. E esse ano de 2012. Teve 2 meses que eu entrei numa ressaca literária brava. Mas, brava mesmo. Porque eu fiquei 2 meses inteirinho sem ler nada. Nada, nada, nada. E acabou que isso contribuiu para o número de leituras desse ano ser baixo. Mas, eu não tenho do que reclamar. Porque esse ano eu li livros excelentes. Livros muito bons. Que eu considero como melhores livros. Que já está na minha lista de melhores livros já lidos na minha vida. E eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Com os melhores livros que eu li na minha vida. Mais pra frente. Então, se vocês quiserem. É só colocar nos comentários aí. Que eu adianto o vídeo. Mas, esse próximo ano agora. A minha meta de leitura. Eu selecionei aqui. E coloquei no Scoob. E são 52 livros. Será que eu consigo? Dei uma passadinha lá no meu Scoob. Eu vou deixar ele aqui embaixo. Me adiciona no Scoob. Me adiciona no Facebook. No Twitter. E passa lá no Scoob. Meu e olha a minha meta de leitura. Eu coloquei 52 livros. Coloquei os livros que eu quero ler. Para o Desafio Literário 24 por 12. Que é o Desafio Literário que a Paula do Sombra do Vento lançou. E coloquei mais alguns livros que eu estou com muito curiosidade para ler esse ano. E deu um total de 52 livros. Então, dei uma passadinha no Scoob. Me adiciona e já aproveita e vê. Dá uma olhadinha nos livros que eu coloquei. Como meta de leitura para 2013. Então. Agora eu tenho que falar. Quero falar um pouquinho com vocês. O canal começou em outubro. Se eu não me engano foi em outubro. E de lá para cá ele cresceu muito. A gente passou de 200 inscritos já. O que é uma surpresa para mim. Porque canais novos assim. Com tão pouco tempo já consegui 200 inscritos. Tem um vídeo meu gente. Que já está com 600 visualizações já. Que é a resenha que eu fiz da série Os Instrumentos Mortais. Da Cassandra Clare. Eu tenho vários vídeos com muitas visualizações. Adoro os comentários de vocês. Tem muitos vídeos com comentários. Que fazem com que eu queira gravar mais e mais vídeos para vocês. Adoro quando vocês colocam um joinha lá para mim. E curtem meus vídeos. Adoro os comentários que vocês fazem. E tenho muito que agradecer a vocês. Porque o ano de 2012. Embora eu tenha começado o canal no final. Foi muito proveitoso. Adorei demais. A participação que vocês têm. Todos os comentários. Todos os gostei que vocês colocaram. Todos os pedidos que vocês fazem para mim. De resenhas. De vídeos. Todas as sugestões que vocês me dão. Eu adoro quando vocês fazem isso pessoal. Muito obrigado mesmo. Por vocês fazerem isso. Comentarem. Colocarem joinha. Darem opiniões. Tudo isso. E continue se inscrevendo no canal. Sempre tem vídeo novo. Vou me esforçar o máximo possível. Para os meus vídeos saírem cada vez melhores. Para a minha dicção. Para a minha fala. Para as minhas resenhas ficarem melhores. Mais bem produzidas. Mais profissionais. E espero que vocês continuem curtindo o canal. Espero que vocês continuem se inscrevendo. Assistindo os próximos vídeos. Acompanhando o canal. E como vocês já sabem. É só pedir nos comentários. Quer alguma resenha? Pede nos comentários. Quer algum vídeo especial? Pede nos comentários. Não gostou de alguma coisa? Escreve para mim que não gostou. Dá uma dica. Me ajuda gente. Vamos ajudar o canal a crescer. E aproveitem. E comecem a divulgar no Facebook. Divulguem no Facebook os vídeos. É muito bom. Porque vocês me ajudam muito a fazer o canal crescer. Favoritem o vídeo. Divulguem no Facebook. Que o vídeo vai e consegue ganhar mais exposição. Fazendo com que o canal tenha mais e mais visualizadores. E com isso. Eu vou me dedicar cada vez mais e mais ao canal. Então pessoal. Esse foi o vídeo. Com a minha retrospectiva literária de 2012. Espero que não tenha ficado tão muito grande. Então até a próxima pessoal. Tchau.